Gente, hoje aqui no canal tem uma receitinha para vocês que é um suco detox, tá? Para eliminar, gente, gordura no fígado, abaixar o estômago alto, às vezes você come uma comida que não está legal, precisa de um suplementozinho assim para eliminar aquela gordura ruim que você comeu agora nas festas de final de ano, também acontece muito isso, né? Então hoje a gente vai fazer um suquinho detox, tá bom? A gente vai precisar de um copo de água, tá? A gente coloca aqui no liquidificador, um copo de água. Aqui eu tenho uma folha de couve, ó, que eu vou cortar ela aqui, ó. Bostando assim bem grosseiramente mesmo, tá? Para o nosso suco aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho meia maçã. Aí a gente vai tirar só isso aqui do meio, ó, as pontinhas dela e vamos colocar aqui também. A maçã também limpa o fígado, tá, gente? E aí eu tenho aqui, ó, meio limão, tá? Meio limão que eu já descasquei, tirei essa parte aqui que é verdinha, né? Só deixei só o limãozinho mesmo, tá? Para a gente bater aqui junto nesse suco detox. E vamos bater por quatro minutinhos, tá bom, gente? Gente, a gente bateu por quatro a cinco minutinhos, tá? Não precisa coar, gente. Mas se vocês não aguentarem tomar assim, vocês coam, né? Mas o certo é tomar assim, ó. Olha que beleza, ó. Olha só que coisa mais linda. Esse suco de maçã, limão e couve. Detox, tá? Para você comer muita gordura, tá com problema no fígado, o fígado tá apitando porque bebeu muito. Quer limpar o fígado? Aqui, ó. Maravilha, tá? Se você gostou desse tipo de vídeo, gente, dê um joinha aí para o meu canal. Me ajuda aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as amigas, compartilha com quem precisa, tá bom? E se inscreve no canal, dá um joinha para mim e eu volto para mostrar mais coisinha boa para vocês. E se inscreve no canal, tá?